Há seis anos, o vazamento de rejeitos da barragem de minério de ferro, administrada pelas mineradoras Samarco, Vale e BHP, levou à morte 19 pessoas em Mariana, Minas Gerais. O desastre provocou comoção nacional e, até hoje, deixa marcas sociais, econômicas e ambientais ao longo do Rio Doce até o litoral do Espírito Santo. As mineradoras fecharam acordos de reparação que, segundo vítimas da tragédia, não foram cumpridos. Uma repactuação desses acordos, intermediada pelo Conselho Nacional de Justiça, está em curso desde o ano passado e uma comissão da Câmara dos Deputados acompanha o caso. Seis anos depois do crime da Vale e da BHP Bilito, que são duas das maiores mineradoras do mundo, junto com a Samarco, e nada ainda, ou praticamente nada, foi resolvido. Para se ter uma ideia, famílias ainda moram de aluguel em Mariana e não conseguiram construir sequer a comunidade Bento Rodrigues, que foi aquela atingida pela lama e soterrada as pessoas, soterrado toda aquela comunidade, toda aquela vila que estava abaixo da barragem. E assim vai, rio adentro até chegar ao mar. Pescadores sem condições hoje de ter renda, porque não podem pescar. O rio não foi limpo, as margens do rio guardam lama. Quando chove, dá enchente, esta lama vem acrescida do minério, de todo este entulho que veio das barragens. Então essa é a situação, a situação de calamidade. Agora fala-se em fazer uma repactuação, porque eles não conseguiram resolver esse problema. A comissão externa discute uma maior participação dos atingidos no processo de repactuação dos acordos. Participam desta negociação o Ministério Público de Minas Gerais, representantes das Assembleias Legislativas de Minas Gerais e do Espírito Santo e dos movimentos dos atingidos pela tragédia. A nossa Câmara de Deputados está dando voz aos atingidos. E como resultado nós marcamos com o Superior Tribunal de Justiça, através do Conselho Nacional de Justiça, com o doutor Bandeira de Mello, que está responsável por isso e muito solícito, ele vai nos receber uma comissão. Nós vamos fazer uma apresentação de diversos pressupostos e propostas para que isso seja de fato uma repactuação que leve em consideração dos atingidos. Uma renda básica que precisam de ter, a limpeza completa dos rios, a condição dos pescadores voltarem a ter renda, aqueles direitos individuais restabelecidos, enfim, uma série de pressupostos.